muito boa tarde para todos vocês e iniciando mais esse vlog esse vlog ok neste dia 24 do 6 2017 hoje eu venho trazer uma parcial inicial ok do qrx 4500 um receiver totalmente analógico da marca san suí trazido pelo cliente freitas do rio das ostras ele mora em rio das ostras taxista e vem me trazer esse equipamento ok ele é um receiver quadrifônico com várias particularidades como chaveamento de sistema traseiro ok é zero se tem a e b ok a e b temos sistema frontal de falantes se tem a b a e b ok sistema from né graves agudos ok o canal left ok canal right os externos ok então ele é independente canal esquerdo direito a umas o esquerdo está falando mais baixo em agudo então vamos compensar em relação ao direito filtros frontais né baixos e altos né e balance balanço dos canais traseiros e canais frontais né balanço balanço ok principal canais frontais e traseiros temos aqui botões de loadness fm multi tape monitor tape de 4 canais ou dois canais canal é daqui um e daqui dois o molde ok o molde é o normal né para quatro canais como right quarter turn half turn left quarter turn ok ou auxiliar quatro canais dois canais ok colocamos em normal ou simplesmente dois canais dois canais fm only somente frontal ou dois canais fm e ré para você combinar os canais ok por ele ser quadrifônico ok e temos aqui os o seletor do qs que é o sintetismo de decoder tá ele faz o que é esse que é o sentimento sintetismo round e hall ok e o que é esse regular e matrix surround hall e face matrix isso me lembra muito o o que é a 7 mil do meu querido é meu querido o rodrigo ok um que é 7 mil que ele existe uma placa de decoder toda analógica o que toda analógica tá e é feito lá por atrasos de leis né os efeitos rau espero que isso esteja funcionando ok mas tá bom o o o o o o o o porque eu espero que esse esteja funcionando porque isso daí é um parte cócoras para botar em f e ter um osciloscópio lá que não me deixa mentir para colocar dentro das especificações do manual, ok? Então está aqui o Samsung com sistema QS analógico, QRX 4500, está aqui para ser resolvido e trazer novamente a vida, ok pessoal? Nesse dia 24 de 6 de 2017, orçamento pré-aprovado e dizendo que eu tenho até 3 meses para botar esse equipamento em funcionamento e eu estou, eu estou, estava falando para vocês, eu estou mais ou menos vacilando, já estou prontamente vacinado, não é mais ou menos vacinado porque dois técnicos já mexeram e nenhum conseguiu colocar em funcionamento, então está aí e vão acompanhando aí no meu canal. AG Eletrônica Vintage, do som vintage ao profissional, agradece a sua visualização, muito obrigado!